Fala moçadinha, tudo bem com vocês? Moçada, vídeo novo tá saindo aqui do forno, conforme prometido, toda segunda-feira, a gente vai manter essa sequência de vídeos aí, porém agora a gente vai voltar lá pra sequência de vídeos sobre as cidades. Essa cidade que vocês estão prestes a ver aí nesse vídeo, no vídeo de hoje, segunda-feira, é Almonte. Almonte fica a cerca de 46 quilômetros aqui de Orawa, é uma cidade aí fundada às margens do rio Mississippi, foi fundada por colonizadores irlandeses e escoceses, e esse nome Almonte foi em homenagem aí a um general mexicano, Juan Almonte, e esse nome veio aí em 1856. Eu não sei se vocês sabem, mas é a cidade do inventor do basquetebol, galera, o tal do James Naismith, foi um carinha, um tiozinho aí de Almonte, e é o inventor do basquete. Galera, sem mais delongas, vamos pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, favorita, ativa o sininho se você ainda não ativou, vai receber as notificações, deixa o comentário aqui embaixo do que você tá achando dessa sequência de vídeos, vamos pro vídeo, adeus, fui, tchau. E aí moçadinha, olha que legal, construção antiga, ali dentro tem um restaurante, essa cidade aqui se chama... como é que é o nome dessa cidade, amor? Almonte. É uma cidade bem cinematográfica e tal, tava chuviscando um pouquinho, a chuva deu uma... parece que vai dar uma trégua, mas vamos ver o que que tem pra fazer. Agora a gente já viu aqui, ó, essas... a cachoeira ali, ó, ali atrás, e isso é no centro da cidade, tá? Tu passa de carro, fica no centro da cidade. Essa... esse final de semana, eles tão se preparando pra... um pouco de alagamento e tal, então tem... vocês vão ver que tem... estão com coisas de... de contenção, né? Mas... não tem que ter tempo ruim, né? A gente vem igual. E nós vamos se divertir igual. Moçada! Moiô! Moiô, moçada! Nossa, tu subi! Olha isso! Deixa eu dar zoom aqui, ó. Olha lá! É cachoeira, moçada! Olha a galera lá! Olha aí, galera! 1925. Foi feito. E acho que funciona, hein? Tá gerando energia. Tá gerando energia. E acho que funciona, hein? Tá gerando energia. E aí, galera. 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 Aquilo lá é um restaurante Tem bastante coisa antiga Olha lá Vamos explorar agora um pouquinho Olha aquele lugar Vai ser legal Vamos ver Ali deve ser outro restaurante Bem no rio Bastante coisa Olha esse beco aqui Que legal Na mesma cidade O povo está indo lá tirar foto Esse propédio do post office Olha isso um pouco antigo Muito antigão Olha que legal Aqui tem bastante coisa que eles gravam De cinema Tem alguns filmes que eles rodam aqui Se liga só na artigo linha da foto Fotografado E o beco Ali tem uma construção antiga Quero ver o que tem aqui Olha só Vocês querem saber quem inventou o basquetebol? James James Naisley Olha só Estudia aqui Relembrando da época que a gente estudava Quando chovia Lembra galera que daí na educação física A gente estudava teoria Quando chovia Estava igualzinho Olha Aí galera As casas em volta do rio Deve ser bacana Esse aqui É a Sing Town Hall Estão preparando para uma peça de teatro E simplesmente filmando Mas olha que coisa bonito É isso, não é? Vamos lá Galera, 45 da salotinha de silva Não 45 Olha isso aqui 9 Olha isso aqui pra milho Moçada, olha esse brinquedo aqui Quanto vocês acham que vale? Presta atenção 125 dólares, moçada Tudo porque é antigo Esse cachar da ideia Antigo, né? Olha isso aqui da Pepsi É tipo aquelas coisas que a gente vê na televisão, cara Aquelas garrafas antigas Tudo, brinquedo antigo Tudo, tudo Tudo, tudo É muito louco isso aqui Olha quanta régua Até régua antiga É Olha só 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 Moçada Chegamos aqui no... Esse daqui é o... É um moinho antigo também Perto da cidade que tem Vamos ver qual que é Aqui ó Vem pra la madeira Vai ser legal, hein? Tá congelado aqui E nós temos que descer Pelo lá em baixo Acho que vai... Vai... Vai rolar uma vídeo cacetada, hein? Olha só E aí Hum... A gente falou Tivemos que descer de carro Tivemos que descer de carro Porque deu neve aqui, ó E já não tava conseguindo descer Ele não tá com calçada de neve A gente veio pro carro, tá ali Só tem a gente aqui, né? Só tem a gente aqui, né? Tá chovendo, tá gelado E aí Olha isso, moçada Vocês vão achar que eu tô de brincadeira Hã? Presta atenção no que diz a placa Ursos foram vistos nessa área E aí Mas nessa chuva Eles não vêm Olha Tá cheio, é um rio Aê, povo de Jesus Faz Filhão E aí tem uma área ali pra explorar, hein? Só que eu não vamo, né, cara? Desculpa, hein? Hum, vai que como? Moçada A gente foi sair do parque Adivinha Trancaram Nós dentro do parque Estão indo lá ver se tem alguém lá pra abrir pra gente, cara Eu falei pra sua Não falei, Gabi? Não Cuidado entrar Nem pode entrar, tá aberto, então Pode entrar Já tava aberto Olha lá Vamos ver Estão vendo se tem alguém lá, cara Se não Tem que fazer aventura de tentar passar por ali E aí E aí E aí galera Um pouquinho de De xarope, né? É muito grande essa fazenda de estação aqui Olha só Gigante Gigante Tá saindo fumaça É, nossa, aqui tá se comprando, né? Filhamos E olha lá em cima Quanto De xarope Tem Das linhas E aí Aí Moçadinha Acabou O esquema do baldinho Agora É só É só Mangueirinha Vocês põem essas mangueirinhas aqui, ó Essas azuis aí E eles fazem uma pressão negativa na rede Na linha E o xarope que sai A seiva, né? Sai da árvore e já vai Esses canos guia maiores aqui Já vai lá pra dentro na produção que eu mostrei antes lá É assim que eles extraem agora Não precisa mais ficar Coletando o baldinho Bacana, né? Olha o que eu falei pra vocês, ó Esses tubinhos aí, ó Tá cravado na árvore Olha aqui, ó Tá cheio de xarope esse aqui, tá vendo? Esse aí, ó Aí ele liga no Na tubulação principal E quando eles Eles extraem Eles fazem a extração Acho que é uma vez por dia Não sei Mas aí não precisa mais Balde, né? Só liga e Já puxa tudo E tá na linha pra dentro E galera Olha isso É muita coisa É lá É lá É lá no fundo Exatamente todas essas árvores aqui tem Tem esse tubinho Olha lá São as distâncias com as caminhões aí Seis quilômetros e pouco De trilha É só percorrer tudo É só percorrer tudo É só percorrer tudo